Olá, eu sou o Diomaro Hortenso do canal As Plantas Tem Nome Você já ouviu essa frase que diz assim Quebra o coco, mas não rebenta a sapucaia? É dela que eu estou falando Essa é a sapucaia Mais de perto Essa é a sapucaia Uma planta nativa Fica mais ou menos com 10 metros de altura E aqui é a arte da sapucaia Olha só Cai os coco Mas fica a sua arte, né? A pessoa pode usar ela, né? Vai a imaginação da pessoa, né? A criatividade da pessoa Aqui é a sapucaia Olha o seu tronco A sapucaia é muito lenhosa Uns 10 metros de altura Aqui estou na quinta Na quinta da Boa Vista Um lugar lindo, só que lago lindo Traga Muita família Palmeiras, imperiais Lago bonito Com animais Aqui é Rio de Janeiro Quinta da Boa Vista Lindo, lindo, né? Para o pessoal passear Domingo Hoje é domingo à tarde Lindo, 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 lindo Olha só Lindo, lindo Traga a sua família Para vir passar um final de semana Aqui na quinta da Boa Vista Um lugar lindo Entre a natureza E os animais E nós ser humanos, né? Que nós desfrutamos Essa beleza Essa maravilha Que Deus nos oferece Para nós Que Deus nos contempla Com essa maravilha É isso aí Se inscreva no canal Dê um joinha Para fortalecer o canal E Terminando com essa imagem Da sapucaia Se inscreva no canal